Hoje, aqui no Espaço Entrevista, tenho comigo Jack Prazeres, o presidente da Luso-Canadian Charitable Society. Vou passar a dar as boas-vindas ao Jack. Olá, Jack, bem-vindo. Boa noite, Cristina, e obrigado por esta oportunidade. Nós é que agradecemos o facto de estar disponível para nos ir contando como é que está a decorrer a volta este ano, que eu sei que já começou dia 10. Sim, a volta está a correr fantasticamente, não é? Está mesmo boa. Estamos com, segundo o viante de entrada, 338 mil dólares lá perto. O nosso gol é de 450 mil. Ainda tem muitos dias. Precisamos delas, não é? Vão conseguir. Eu acho que vamos conseguir, com o apoio de toda a gente, com o apoio de todas as empresas. A comunidade tem sido fantástica também nestas últimas semanas. Toda a gente está a aderir ao projeto, toda a gente sabe que nós precisamos, porque temos um orçamento já de 3 milhões e 400 mil dólares por ano. Já é um orçamento muito grande, muito grande, e muitas destas empresas são cobertas pela agredição de fundos que fazemos, que é a volta, o golf e o gala. Provavelmente não vamos poder fazer a gala este ano novamente, não é? O golf está marcado para 10 de setembro, esperemos que se possa fazer, mas vai ser diferente, não vai ser aquele jantar alegre que costumávamos ter, com certeza. Mas estamos a fazer o possível, as pessoas estão a ajudar, as empresas estão a ajudar, os sindicatos estão a ajudar, portanto vamos ver se lá conseguimos chegar. Estamos todos unidos, estamos todos unidos para que a Luso chegue a Bom Porto. Eu sei que este ano há uma iniciativa um pouquinho diferente, até porque a volta a Luso este ano é em homenagem da Hazel. Hazel McCallion, a ex-presidente da Messa Saga, que fez 100 anos em fevereiro passado, portanto ela já tem a ajudar desde o primeiro dia na St. Clair, não é? E continua sempre a ajudar. E emprestamos o seu nome, ao mesmo tempo de nós fazermos uma honra a ela, de celebrar os 100 anos de vida que ela faz. E ao mesmo tempo também temos uma surpresa muito grande, que é pintámos um quadro muito lindo, que foi uma fotografia tirada numa das nossas galas, arranjámos um pintor conhecido, e que vamos fazer várias cópias pessoalmente autografadas por ela e numeradas. E vamos vender esses quadros para angriar fundos, para ajudar a Luso, não é? Portanto, a partir da manhã esses quadros vão estar à venda, são mil dólares cada um, para quem estiver interessado, basta telefonar ou ir ao website. Podemos ver no website, nas redes sociais. Pode ver o website, o quadro, e nas redes sociais vai estar amanhã também. Quantos têm disponíveis? É linda, linda, linda. Tem algum número limitado? Nós queremos chegar aos 200, se for possível. Ela já assinou os 200, já estão todos numerados, portanto vamos ver o que é que se consegue fazer, que era uma linda montante que faz falta para Luso. Claro, e essa ideia é brilhante, para além de prestarem homenagem a uma grande mulher, é uma iniciativa também que marca a diferença para vocês, para a Luso. Sim, sem dúvida alguma, nós estamos com muitas dificuldades com os pais dos utentes. Temos várias famílias portuguesas que já têm uma certa idade, nos seus 60, 70, 80 anos, que já não conseguem tomar conta dos filhos. E é difícil para eles acharem um centro para expor. E nós estamos com aquela intenção de construir um centro para ter os programas para ajudar os pais e os filhos para não os separar. Porque é muito difícil, dentro da grande área de Toronto, não temos o terreno ainda, estamos à procura, não é? Mas está-se a tornar difícil. Nós temos tido várias reuniões com os pais e não conseguimos sair de lá sem ser a chorar. Claro. Portanto, nós choramos, os pais choram, choram. Têm sido reuniões gostosas, porque nós vemos aquela necessidade, quando vemos uma família, às vezes a mãe só, o pai só, ou os dois já com 70, 80 anos, e que já não conseguem tomar conta de um filho que está numa cadeira de rodas que precisa de atenção 24 horas por dia. Isto tudo tornou-se pior com o Covid. Muitos deles tiveram que ficar em casa vários meses e os pais, aí é que se reparou que eles realmente não conseguem tomar conta deles. Temos este problema muito grande. No Ontario, uma casa para pôr um filho desses vai para a lista de espera, de 5 a 15 anos. Só vai para o topo da lista se um pai falecer. E depois, se não houver um sítio, acaba por uma casa de terceira idade, que é horrível mesmo. Nós, então, queremos ver se conseguimos tapar esse buraco o mais depressa possível, ajudar estas famílias portuguesas, porque temos casos horríveis. É uma necessidade emergente, emergente mesmo, claro. Temos o caso em Hamilton, que eu acho que já falei, temos o pai e uma mãe, o pai trabalha na construção, a mãe está com câncer, grau de 3, e tido 3 filhos completamente paralisados em cadeira de rodas. O que é que vai ser destes filhos quando os pais já não podem tomar conta deles? Portanto, é esses casos que nós queremos ajudar. É por isso que nós estamos a pedir ajuda. É por isso que nós estamos focados em angriar o máximo de fundos possível para ajudar estas famílias que realmente precisam. Realmente eu fico sem palavras porque não consigo imaginar o que seja para estes pais conseguirem levar a bom pôr da sua missão. Jack, ainda não há previsão nenhuma de quando possam abrir os centros? Estamos quase a chegar ao final, isto passa sempre muito rápido o tempo da entrevista, mas ainda não há previsão de quando possam reabrir. Surpresa, nós já estamos abertos. Ah, já estão abertos? Estamos abertos, estamos a funcionar já com os nossos utentes já estão. Não estão todos ainda, porque alguns dos pais estão à espera, outros já não estão cá presentes nesta altura, mas já estamos para cima de 50%. Já estamos abertos, já fez uma semana agora na segunda-feira. Ah, que boa notícia! É lindo, só queria que visse as lágrimas daqueles utentes quando chegaram ali ao pé dos amigos, que já não viam há dois meses, há dois meses e tal. Foi lindo o primeiro dia, foi lindo. Já tínhamos tido também uma pequena, mas juntamente, quando foram vacinados todos ali no centro. Sim, eu lembro-me que isso o Jack contou quando esteve aqui a última vez. Foi fantástico também vê-los e agora, novamente, foi uma alegria muito grande para eles todos. Estão todos contentes, muito alegres. A maior parte deles não querem sair dos centros quando chegam-se às três da tarde. Claro, tem saudades. Portanto, têm medo de ir para casa e não vir outra vez. Portanto, é sinal que toda a equipa está a fazer bom trabalho. Parabéns a todos quem lá trabalha, parabéns aos dirigentes, parabéns aos diretores, por vezes nós também não agradecemos os diretores. O trabalho que fazem, especialmente agora nesta abertura do Covid, foi uma responsabilidade muito grande para todos eles. E difícil de tomar decisões, imagino. Jack, acabámos de terminar esta entrevista, eu peço-lhe só que faça um último apelo às pessoas para participarem da Volta Luz. Eu fazia um apelo muito grande a todos aqueles que têm empresas, todos aqueles que podem, pessoalmente, que possam ajudar a Luz, que vá ao LuzoVolta.org e que faça um denativo, pode ser de uma dólar, de 20 cêntimos, tudo o que for de 20 dólares para cima tem o recipo, fazem com taxas. E sabemos que há muitas empresas que podem ir um bocadinho mais alto que isso, portanto, pedimos com toda a sinceridade que ajudem aquelas famílias que precisam de ajuda, porque há muita, muita coisa que nós não vimos que se passa e que faz chorar a nós todos quando estamos a lidar com essas famílias. Portanto, fica aqui um apelo que façam o que pederem, porque todos os cêntimos são bem empregos naquela associação. Temos a certeza disso. Obrigada, Jack, mais uma vez, por ter vindo e obrigada pelo seu trabalho e pelo seu empenho, que nunca desiste. Obrigado. Destas famílias. Chega assim ao fim esta entrevista, não se esqueça a apoia a Volta Luzo nas redes sociais, no website, inclusivamente aqui em Rodapé, tem os contactos da forma como pode participar e apoiar a Volta Luzo. Já está na altura de nos registrarmos na Volta Luzo. É verdade! Este ano é especial, não é? Pois é. Este ano a Volta comemora os 100 anos da Hazel McCallion. Já viste as fotos do ano passado? Foi incrível! É. E este ano a Volta continua a ser virtual. E para registrar é fácil, não é? Aceda ao site e registre-se lá. É só criar uma conta e seguir as instruções. Ajudar é mais fácil do que você pensa. Volta Luzo. Sem fronteiras nem barreiras.